Jogadores de características idênticas. Fica difícil eles jogarem juntos porque um toma o espaço do outro, hein? De repente, pode ter sido isso aí o problema do time do primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando? Não, não, não. Tô perguntando se eles... Peraí, peraí, por favor, hein? Primeiro, não, dá licença. Eu vou falar agora. Primeira coisa, você tá afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo ridículo é você. Ridículo é você. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dia que eu te tratei assim? Presta atenção. Que dia que eu te tratei assim? Você me respeita. Ridículo é você. Tá? Ridículo é você. É muito fácil ficar aqui atrás. Difícil é estar ali, ó. Tá? Difícil é estar ali. Ridículo é você. Vai escutar agora. Eu não falo aqui. Quando esse cara não sair, eu não vou falar. Eu não falo aqui. Eu não falo ali.